Foi o próprio paciente internado para tratar de uma esclerose múltipla quem percebeu que o medicamento que estava sendo administrado não era o de costume. O frasco não continha lote, não continha todas aquelas especificações que a Anvisa recomenda. Ele denunciou a falha ao hospital imediatamente. Com uma piora no quadro de saúde, o paciente quase morreu. Tive o começo de uma infecção generalizada para não ter isso. O hospital soube depois que havia um comunicado da Anvisa informando sobre lotes falsos de imunoglobulina, distribuídos em 14 estados. A diferença era nítida nos frascos. A imunoglobulina é usada em pacientes com baixa imunidade. O medicamento verdadeiro, de alto custo, é fabricado na Argentina. A polícia investiga onde eram produzidos os lotes falsos, que ficavam armazenados num galpão em Abadia de Goiás, sem estrutura adequada. A empresa de fachada, responsável pelas vendas, ficava na Bahia. Cinco pessoas foram presas. De acordo com a polícia, o grupo lucrou mais de 6 milhões de reais. Uma organização hierarquicamente muito organizada, com divisões de tarefas, em que possuíam um líder e um gerente, que eram pai e filho. Líder e gerente, dois que faziam apoio logístico e um que era o indivíduo que era o Intésio Laranja. A primeira vez, o que foi o Intésio Laranja é um lugar que era o Indivíduo 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 que era o Indivíduo. A primeira vez, o Indivíduo que era 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 o